Eu vou esperar as pessoas que levantaram a mão. Eu ia esperar, eu ia pedir para ler a lei do vento livre. Por isso eu levantei a mão. Fala, Sofia. José de Queiroz. A lei do gelo de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas transgredidas da África para o Brasil. Ok. Lei do vento livre. Você é igual ao meu. Fala, Tainara. Que aconteceu a liberação dos filhos das mães escravizadas que nasciam a partir daquela data. Sim. Liberação não, liberdade. Tá? Concedeu liberdade. Posso ler a lei Áurea? Lei Áurea, pode. No dia 13 de maio de 1828, finalmente o governo brasileiro aprovou a lei Áurea, que colocou o fim da escravidão no Brasil. Ok. Você mandou o que, o... Não, já estou no final, né? A lei Áurea, meu amor. A lei Áurea é a última ação. Oi, gente. Bota na cadeira. Bota na cadeira. Bota na cadeira. Pode botar na cadeira. Deve só de cadeira sobrar. Isso. A lei Áurea é a última ação. Depois chega em casa, às vezes bota em cima da cama, não bota? Aí tá sujo, tá? Não, Rian. O que a lei Áurea fez? Isso eu quero saber. O que a lei Áurea fez? Essa lei fez o quê? Fez a... Então, aboliu a escravidão no Brasil. Então, apaga tudo e coloca isso aí, tá bom? Isabela Almeida, tá com a mão levantada. Pode falar, Isabela. Posso ler o que eu botei na lei Áurea? Óbvia. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como instrutores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da extravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista, que se uniu à luta dos extravisados. No dia 13 de maio, finalmente o governo aprovou a lei Áurea. Quase não poderia ter nenhum armado presencial. Sim, essa ordem está desligada. E o produto se tornou importante na economia do século XIX. Hein, galera? Eu sei, o café. 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 Ok. Café. Quem fazia a plantação do café nas grandes fazendas? Os africanos escravizados. Os africanos escravizados. Os quê? Imigrantes, não. Os escravos... Não, estou falando aqui na sala, tá, Luiz? Não, Luiz, tira isso aí, imigrantes. Tá? Os imigrantes vieram, mas não foram para ser escravos. Vieram trabalhar. Eles vieram por conta própria. Até foram enganados, mas eles não... É diferente. Ih, sai da janela. Encontra pra cá. Vem pra cá. É, fica aí. Peraí, Criança, só um instantinho. Não, isso é tiro. Encosta pra cá, Luiz. É tiro. Encosta pra cá. Fica pra aí, meu filho. Isso, pelo amor de Deus. Eita. Tô de frente pra janela. Tô de frente pra janela. Tô de frente pra cá. Tá linda. Tá linda. Ah, tá assistindo. Você não escutou, não? Não. Quero. Não, eu também tinha nota, Luiz. Eu vou tudo aqui, ó. Tô de frente pra cá. Feito aqui? Aham. Feito aí e deixei, Luiz. Não parece que é chique. Mas tá no outro. Vai nessa. Cata a folha negada. Eu não percebi, né? Até eu levei um susto. Tá longe, tá? Tá ficando preocupada. Galera, vamos lá. Desculpa, tá? Já se assustou aqui. Oi? Luiz, pega uma água pra ti. Por favor. Gente, not good. Toma aqui, né? Toma aqui. Toma aqui. A tia ficou normalizada com o tiro. Tiro. Galerinha, só um minutinho que o colega foi pegar um negócio aqui pra mim, tá? Uma aguinha aqui pra tia Tereza. A gente dá uma na letra B, tá, Luiz? Tirou isso. Vai, mas teve lá na escola, lá perto da escola. Ó, acabou, Tainada. Vamos lá. Deixa só o colega voltar. Fala, Vinícius. O número da letra A, a resposta é o cultivo de café? Sim, sim, sim. Café. Obrigada. A tia, ela é um choque. A tia, ela é um choque. Vamos, galera. Quem fazia a plantação do café nas grandes fazendas? A gente já fez ela aqui. Aficanos escravizados. Aficanos escravizados. Aficanos escravizados. Ok. Qual a solução encontrada pelos fazendeiros para solucionar a dificuldade da mão de obra escrava? O que é que eles fizeram? Estimularam a vinda dos imidrantes. Estimularam a vinda dos imidrantes. A vinda dos imidrantes. A vinda dos imidrantes falando muitas coisas positivas no Brasil. E na realidade, naquela época, não era aquilo tudo, né, gente? Tia. Isso. Propaganda enganada. Eu botei com as minhas próprias palavras. Não tem problema. Eu botei. Ficavam inventando que o país era maravilhoso, cheio de riqueza. Enganavam eles. E estimular. Aí você coloca, estimulando a vinda dos imigrantes. Porque só falar que o país é isso, é aquilo, não está estimulando. Tem que dizer que ficaram fazendo isso para estimular a vinda dos imigrantes. Foi o quê? Sim, sim. Porque aí você vem pensando que é tudo maravilhoso. Eles estavam em guerra, né? A Europa estava em guerra. E muitos países também estavam em guerra. Então, o que eles imaginaram? Vamos fugir da guerra, levando nossos filhos e nossa família para um lugar seguro, onde eu vou ter emprego e tudo mais. Número três. Faça um breve comentário sobre o movimento abolicionista no Brasil. Então, o movimento que estava fazendo o quê? Pedindo a liberdade dos escravos. Sofia Teixeira, o que você escreveu? Galera, um breve comentário. Significa que não é um texto de 50 linhas, não, né, galerinha? Breve comentário. Vai, galera. Sim, é meu comentário de cinco linhas. Vai. Desde a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão com o mais frequente entre a população. Pessoas de vários grupos sociais, escritores, jornalistas, políticos e advogados, por exemplo, passaram a defender a abolição da escravidão. Pouco a pouco, foi se organizando um movimento abolicionista. Ok. O movimento abolicionista foi um período de grande debate que falava sobre o fim da escravidão. Nele, diversos grupos sociais, como estritores, advogados, jornalistas e políticos, se uniam pela luta dos escravos. Tia, posso falar o meu? Pode. Tia, posso falar o meu? Pode, eu falei forte, tô esperando. Vamos falar. Ah, tá. O movimento abolicionista que surgiu no século XIX teve papel fundamental na aprovação da Lei Áurea. Em 1888, esse movimento reuniu pessoas de diferentes grupos da sociedade que agiram de diferentes maneiras. Diferentes maneiras para defender o fim da escravidão dos negros no Brasil. Ok. Pode ler a sua. Antonella e Isabela, levantaram a mão. que eu gostei. Desde a aprovação da Lei Eusebio de Queiroz em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se da vez mais frequente entre a população o que eu desejo. Ok. Passa, Léo, Mel. Vinícius também levantou a mão. Vinícius, o que você deseja? Vinícius, você levantou a mão. Vinícius, você levantou a mão. Você deseja? Minha Tereza. Oi. Eu não fiz essa atividade. Não fez essa? Não. Ok. Abre a câmera para a tia. Posso ler o meu? Minha câmera está ruim. Ah, está ruim? Tá. Pode ler, Luísa. O meu comentário tem sete linhas. O movimento abolicionista cresceu no Brasil a partir da década de 1870 e mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira em defesa da escravidão. A abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1828 e foi uma conquista tardia para uma demonstração do conservadorismo das elites brasileiras. Ok. Quem mais deseja falar aí? Aqui na sala, quer falar, Júlia? Não? Quer falar, Rian? Bem-vindo. Mas eu só fiz essa. Pode. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeiras, onde quase dois terços da população escrava estava concentrada. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravizão no Brasil. Ok, muito bem. Então, galerinha, agora vamos para a atividade do livro, né? Tem uma atividade do livro. Certo? Tem uma atividade do livro. Vamos lá. História. 284, certo? Leia o texto a seguir, sobre a imigração para o Brasil. 284. Parabéns. O que é? Vamos à correção. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido para receber esses imigrantes para convencê-los a virem para São Paulo. Os agentes valiam-se de toda sorte de expedientes, mencionavam as riquezas trazidas pelo café. O progresso de São Paulo prometia um acesso fácil à terra, depois de um curto estágio que nós fazemos, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, o que a gente falou, foram muitas propagandas que na hora não foram todas do jeito que se imaginava. era ávido, é o que? Ansioso. Então, os Estados Unidos e a Argentina estavam ansiosos, o Brasil estava ansiosos, como a Argentina e os Estados Unidos, para receber os imigrantes. agentes, são indivíduos encarregados de reunir os interessados em imigrar, aquela pessoa que ia lá e pegava as pessoas que iriam vir para o outro país. agentes e vigentes, que estão em vigor, que estão valendo. agentes e agentes e agentes. a agentes e agentes e agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo. O que você escreveu, Luiz? Vai, Julia, deixa lá. Ok. Rian, quer ler a sua, Rian? Não sabia que tinha esse dever? Meu Deus do céu! Rian, a tia fez uma agenda, editou para vocês. Vocês têm que me dar outra desculpa, gente. Se é desculpa de quem não sabia, não cola, não. Eu sempre fiz uma agenda. Mas tudo bem. A tia Tereza, a partir de hoje, não vai mais falar sobre isso. Eu já falei demais, vocês estão no quinto ano, tá bom? Então, quem faz o dever de casa, beleza. Quem não está fazendo, beleza também. Cada um vai ser responsável pelas suas atitudes, não é isso? A minha atitude eu estou fazendo. Vendo para a escola, fazendo o meu melhor, me preocupando. Elaborando, olhando, pedindo, falando. Agora, cada um, né? Se já estão no quinto ano, já tem responsabilidades. Daqui a pouco vão para o sexto. Vão ter que apresentar em um dia quatro, cinco atividades de casa. E aí, quem tem o costume, quem tem o hábito, vai conseguir. Quem não tem, vai ficar um pouco do lado. Mas, cada um com o seu cada um. Vamos às nossas atividades. Não podemos ficar estressados nisso. Não posso me estressar. Ó, dar rugas. O creme de rugas está carinho, sim. Rugas, preocupação. Não posso me estressar. É, ficar... Ah, o colega me fez. Ah, o colega me fez. Pode ser que estressa a mão. Sim, ó. Fica com a pele toda assim, ó. Enrugada. Olha aí. 17 anos que eu tenho. Com a pele enrugadinha? Não tem como. Ah, quando eu tiver de frio, é 18. É. Então, não fez. Beleza. Depois você faz e a gente corrige. Sofia Teixeira, pode falar. Eles mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometiam ser fácil a terra, depois de um curto estágio nas fazendas. Sim, e o que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Agora é esconder. Escondia o quê, galera? Hã? Qualquer referência às duras condições do trabalho vigente nas lavouras. Isso, eles não falavam, né? Ou seja, eles não mencionavam as duras condições do trabalho. Porque trabalhar embaixo de chuva, do sol, acordando cedo, isso eles não falavam. Então, as pessoas vinham pensando que chegava aqui, ó, era escravidão. O tempo todo, você andando, né? O Brasil é enorme. Então, andando na fazenda, quilômetros e quilômetros, plantando, colhendo, depois separando os grãos de café, levando para a fazenda, para separar tudinho, sacar, é pesado. É trabalho, como a gente fala, trabalho escravo. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Está chovendo? Não importa. Está muito sol? Não importa. Almoçar embaixo daquele cupé de café correndo e sair. Daí que surgem também os boias frias, né? Começam a comer, porque as pessoas iam para as cidades e até hoje não existe. Comiam comidas já geladas, porque faz a comida e leva para a rua. Naquele tempo, não tinha micro-ondas, né? Ah, vou colocar ele no micro-ondas para esquentar rapidinho. Hoje em dia, a gente tem a facilidade. A gente traz a comida, né? Vocês têm a comida ou em casa mesmo. Às vezes, a mãe pega a comida mais cedo. Ou fez o almoço, vai jantar até a mesma coisa, que é normal. E aí, você... Nem todo mundo quer comer naquela hora. Ou ninguém vai jantar, só você que vai jantar. Bota no pratinho. Pô, micro-ondas. 10 minutos, 2 segundos, está tudo pronto. Aquele tempo, não. A galera comendo comida mesmo gelada. Mas a comidinha no fogão de lenha é uma delícia. É. Entendeu? Daqui a pouco, a gente vai começar a cozinhar no fogão de lenha, porque o gás está 100 reais, galera. Meu Jesus Cristo! Então, vamos lá. Por que a autora afirma que decepção dos imigrantes não tardava? Quem quer falar essa? Tia, meu irmão, eu vou tirar. Alguém levantou a mão. Luísa e Sofia. Podem falar aí pra gente. Quem é que vai começar primeiro, então? Pode começar se quiser. Pode começar se quiser. Tá bom, obrigada. Obrigada. Porque era muito mais difícil os homens dos imigrantes se realizarem do que afirmavam as propagandas. Porque é a mesma coisa. Era muito mais difícil se realizar do que afirmavam as propagandas dos imigrantes. Ok. Mais alguém deseja falar? Ok. Alguém mais deseja falar? Não. Não? Então vamos para a atividade de hoje, galera. Não. 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 E depois, o rio, o bairro, o bairro, o bairro. E depois, o bairro, o bairro, o bairro. E depois, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. O bairro, o bairro, o bairro, o bairro. O trabalho nas fazendas de café era feito principalmente pelos africanos escravizados. No século XIX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil para trabalhar na plantação de café. Muitas transformações afetaram o cotidiano da população, quer dizer, o dia a dia da população nessa época. Com esse desenvolvimento, esse transporte de café precisava ser mais rápido, estava dando muito dinheiro o café, foram criadas as ferrovias para poder ser mais rápido o transporte de café. E as cidades também se expandiram e foram se modernizando. Vamos para a página 287. A gente já fez a 287. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vamos lá. 287 nós já fizemos, já? Sim. Sim. Já fizemos? Ah, é, pintamos. Não, porque foi semana passada que eu falei de cima. Então, agora é 288, galera. A gente já veio. Galerinha, a 287 eu fiz com vocês. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Sim. Tá, bem. A 277 você fez. Luiz, para que gritou? 288. Vamos lá. Não precisa gritar. Doidou? 288. A gente já fez a dúvida que eu tentou. A gente já fez a dúvida que eu tentou. 288? Não, vamos fazer. Estamos fazendo agora. Então. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Já vai? Não, não vou. Ah, quer falar? Tia Bete está saindo. Quem não viu? Sabiu? Sabia isso? Não foi passado nada para mim, não. Aqui está moderna, agora não. A minha era. Na sua era. É, agora é... Está tudo flexível. Meu amor. Não, meu amor. Algum aluno está falando... Então, não. Chegou uma moça lá falando bom dia, daí a tia respondeu ela. Ela estava conversando por um segundinho. Quem é essa professora aí, de português? Vamos falar, eu não sei. Não entendi. O quê? Ela faz o quê? O que é isso no colo? Seu pai tem quantos anos? Meu pai... Seu pai tem quantos anos? Então, eles devem ter mais ou menos a mesma idade, porque ela não tem tantos anos, assim, vai ter pego seu pai no colo. Seu pai tem 22 anos só? Seu pai é novinho. Tia. Seu pai tem dois anos? Eu tenho isso. Só isso. Quando eu tenho... Seu pai foi pai com 22 anos. Então, seu pai não foi pai com 22 anos? Foi pai muito mais cedo. É, você tem um monte de 14 anos? Ele tinha 18 anos quando ele foi pai. Então, tá. Vamos lá, galerinha. Tá boa, Bela? Tá boa. Gabela Silva? Ainda não, tia. Ah, tô vendo você paradinha aí? Tá pensando? Já. Ok, minha filha. Ah, só aqui, tia. Já fez? 288? Quem não tem lápis de cor, escreve a cor do lado, tá? Já conseguiu em casa e pintar. Ô, tia. 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 Meu avô tinha 24 anos quando começou a ditadura militar e meu pai nasceu no final dela. Tia. 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 Oi. Uma vez, eu fui perguntar para o meu tio. O negócio da ditadura militar, da vez que a gente estudou, é verdade que a ditadura militar nunca aconteceu? Nunca aconteceu? É. Não, aconteceu. Aconteceu. E foi o assunto de história mais legal que eu já estudei na minha vida. E foi o assunto de história mais legal que eu já estudei na minha vida. Claro. Lá no texto, no contexto brasileiro. Nós estamos estudando isso aqui. Diagrama, o diagrama é o número 1. Nós estamos no número 2 da página 288, galera. Então, vocês têm que escolher uma das palavras do diagrama para escrever uma frase relacionada ao que nós estudamos no século XVIII. Onde que está o diagrama? Se eu estou no número 2, o diagrama é o quê? É a cruzadinha. Então, vocês completaram a cruzadinha com várias palavras. Impostos, feitor, barroco mineiro. Não é isso? Então, corrida do ouro, você vai escolher uma dessas palavras e vai formar uma frase que tem a ver com o que a gente estudou. Por exemplo, se eu vou falar do barroco mineiro, eu não posso falar. O barroco mineiro é usado hoje em São Gonçalo. Isso tem a ver com o que você estudou antes? Não. Então, você vai escolher uma palavra da cruzadinha, que chama-se diagrama, e vai construir uma frase. Qual é a dita? Escolheu a palavra? Vai lá no texto, dá uma lidinha e você forma uma dita, uma frase. Entendeu? Essa parte aí do livro é a revisão de todo o conteúdo. 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 Obrigado. 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 Eu fiz a página 288 inteira. Ok. Parabéns. Um pouquinho fácil. Eiraði og áfóið í herpítið um svona þegar um úr gata. Hvað var enn? Lillý. Það er að svona vörfu. Hvernig velja áfólu að degja. Hvað hann? Obrigado. 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 Eu queria saber que tem uma piranha, duas vezes duas é três. Mas eu, duas vezes três. Ti, acabei. Omar, você já viu o nosso? Eu não só vi, porque eu já tive um pato. Você já teve um patinho de chão? Já. O nome dele era Tó. O nome dele é do quê, Mérion? Não escutei, desculpa. Era Tó. O nome dele é da Pó? Que nome bem, bem curto para um pato que não existe mais. O pato foi para a panela, o pato fugiu, ou o pato foi para a panela. É isso mesmo. É isso mesmo. O pato foi para a panela? Não. Olha só, vai começar igual a ontem? Não, né? Demais, hein, galera? Todos terminaram? Sim. Não, tia, só um minutinho. Não, tia, só um minutinho. Não, tia. Não, tia. Dá pra passar tudo.